atentem aqui Fala seus loucos, sejam bem-vindos a 2players, eu sou o Sandalias e vamos lá vou tirar um papelzinho pra escrever vou escrever muita coisa vamos lá, para a próxima missiones mais uma não sei qual é o nome da missão burning out oh, eu sou o neto de meu o neto de meu tower eu sou massa, por favor nem sentido, jogar fumaça é óbvio que eles iam passar agora eu voltei para os americanos caralho, não estou vendo nada, estou vendo uma explosão caralho, matou tem que me matar não nossa que é que é que é que é O que é isso? O que é isso? Porra, olha isso, não consigo fazer nada, avanço morto. Ai, caraca, tem um maluco aqui do lado tirando. Olha isso. É um grande zero. Ok. Então, eu não me engano, eu não me engano. Vou atirar. Por trás, pela frente, pelo lado. Nossa, daí que complica, né? Esses inúteis, esses potes atrás de mim. Não tô vendo nada, não tô vendo nada, meu Deus. Tchau! O cara estava do meu lado morrendo. O cara estava do meu lado. Vamos lá! Tá fogo! Vamos lá! 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 Acabou a pilha, acabou a pilha! Não tem mais! Vamos lá! 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 Caramba, não tem tempo de fazer nada. 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 Não tem tempo. 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 É só um o mesmo mal. TEMBALO! TEMBALO! O cara, bem forte mesmo! A coisa que eu sou eu, iria ai! Vai tomar a espada com as inimigas! Cheirando-se! Viu. Viu. Aos dois inimigos. Viu. Viu. Oi 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 A barra, a barra! Que susto! Nossa, tudo bem combinado. O que está acontecendo? Nossa, Wilson da árvore, de novo. Oh, esses caras saíram da árvore, lindo! Sai da árvore, esse cara, meu Deus! Pô, esse maluco nas árvores é chato! Caralho, esse maluco nas árvores mata muito! Deve ficar esperto com o granado que eu morro uma granadinha assim. Caralho, explodiu ali, explodiu aqui, explodiu, tô gotecando. Ehm... O que? O que é isso aí? Eu não estou falando de isso aí Não vou tirar ele! Não vou tirar ele! O que vamos fazer? O que vamos fazer? Ata! 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 Sai! Porra! Pelas costas! Só morro pelas costas! Stay with me! They're supposed to end! Look out! Enemies on the way! Move! Move! That's the way he's doing! He's looking for me! He's on the way! 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 Move! 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 Já não consigo mais identificar quem é quem é! Move! 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 Meu Deus! O que o espírito deu atrás de mim? Não tinha nada atrás de mim! Ele saía me ouvir! Enhanço! Eu tenho espaço! Me as movida! Oh, no! Vamos! Come! Vamos! Tusen combate! Sra. Nossoérêt éurgical. Creo que eu não 100%. Não se enganhe! A senil? Fala senil! Fala senil! A senil? A senil? Oh, no, no! Loot! There is! A senil! A senil! A senil! Heel! Acaba, esses malucos chegando. Não, 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 isso que eu chamo de sorte. Isso que eu chamo de sorte. Voltei pra pegar bala. Agora ganhando meu pé. O que é isso? 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 Nossa, duas gananhas. Nossa, três gananhas atrás de mim. Caralho. Isso pode ser na minha frente, senão fica difícil. Cima e embaixo dele não dá. O cara está em cima e embaixo? Eles estão ficando próximos. Estão atrás da cana. Caralho, olha isso. Porra! O grufo está caindo. Se quiser, você pode ir para a gente! A gente vai para ti. Tem que jogar com a gente. A gente vai para lá. Não tem problema. O que eu estou vendo? Eu tenho que jogar com o inimigo. Eu tenho que jogar com isso. Quando eu estiver. . 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 Por que eles não avançam e me ajudam? Eles ficam parados ali, tudo me estorvando no meu cu! Eles não avançam, não me ajudam, não fazem bosta nenhuma isso aqui. Ele já está nado, eu tenho que ter que dar uma... Foda-lhe para esse túnel! Opa, valeu o Fennec pelo follow. Cara, tá difícil. Sai da minha frente, sai. Caralho, foda! Não vai. Não vai. Ok. O que é isso? Caralho, não acaba mais, parece uma formiga saindo do chão. Esse bote do Lucas. A granada não dá, tem que fugir. Se eu não consigo pegar a granada eu fujo. Os banzaias loucos, maluquenses, banzaias, isso é correndo tardinho. Os banzaias loucos, o rosto foi colocado. Os banzaias estão em frente. Os banzaias estão indo para o ponto. Os banzaios estão indo para o ponto. O câncer está indo! O câncer está indo para o seu governo. que eu poderia ter imaginado nunca. Enfimando o aeroporto na caixão, mostrou-nos que o inimigo irá lutar contra a morte por todos os últimos tempos desse trabalho. Eles estão fazendo o último lugar na caixão e na caixão que se aproximam as armas pesadas na caixão. Nós pegamos eles, e nós pegamos Belilu. Difícil! 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 Apre...